Bora lá pra questão número 2. Vamos lá, a questão número 2 da versão de vocês, ela pede o seguinte Look at the pictures and reorder the words to make sentences. Olhe para as figuras ou as fotos e reorganize as palavras para fazer frases. Ou seja, eis aí uma questão importantíssima, de extrema importância de fato, né, para com esse nível de vocês, né. Então, procurem realmente ver, porque aqui é pura interpretação. Se você sabe o vocabulário, né, você consegue. As figurazinhas só pra ajudar, pra exemplificar, pra, sei lá, de alguma forma só mostrar aí o contexto. Mas eu preciso saber o que significa, né, cada palavra ou contexto pra eu poder saber que estrutura fazer. Certo, ó. Vai todo dia ela para a academia. Então, a frase correta, até em português, ela vai para a academia todo dia. Então, a número 2, olha só. Se eu não souber as palavras, é onde vou me complicar, é onde tá me faltando vocabulário. Se eu errei essa, praticamente, se eu errei toda essa questão, me faltou vocabulário. Horas, ele dorme sempre oito por. Então, que tal ele dorme, ele sempre dorme por oito horas? Já foi, tá vendo aí? Então, vamos lá. Ele sempre, a palavra sempre é um pronome, aliás, é um advérbio, né, de frequência. Ele está sempre depois do sujeito. Então, ele sempre dorme, né, slips, por oito horas. Cara, até em português é assim, né? Ele sempre dorme por oito horas. Não tem mais nada, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, ele sempre dorme por oito horas. Essa é a ordem correta. Vamos pra três. Então, que tal eu dizer, eles vão para o cinema na sexta-feira, às vezes. Essa palavrinha sometimes é a única que eu posso colocar, tanto no início, como no meio ou no fim. Então, eu vou colocar no início aqui. Eu vou deixar, às vezes, eles, né, vão para, né, o cinema na sexta. Pronto. Aí, eu tenho uma ordem completa e com sentido. Sometimes they go to the movies on Friday. Às vezes, eles vão para o cinema, né, essa estrutura. E para movies, movies é filmes, mas para os filmes fica estranho. Então, a tradução é para o cinema, né, na sexta-feira. Esse sometimes eu podia ter colocado igual o always, tá vendo? Eu podia ter colocado ele depois do they. Então, they sometimes go to the movies. Eles, às vezes, vão para o cinema na sexta-feira. E eu podia colocar o sometimes no fim da frase. Porque esse é o único pronome, aliás, perdão de novo. Esse é o único advérbio de frequência que pode ser modificado. Always, que é sempre, never, nunca, não pode. Tem que estar sempre nessa posição, depois do sujeito. Certo? Vamos para a próxima. Quatro. Eu tenho uma vez por semana, encontra elas, delas, amigas. Então, ela encontra suas amigas uma vez por semana. Isso aqui já é uma estrutura de frequência. É uma expressão de frequência. Então, eu vou colocar ela encontra, né, amiga delas, em inglês já está lá tudo, ó, friends, friends, suas amigas. Em português a gente diz assim, ela encontra suas amigas. E aí, o resto. Once a week. Once a week. Certo? Veja que as frases não estão totalmente desconectadas. Elas têm um sentido. Ela não está totalmente, né, palavrinhas isoladas, né. Mas, she meets her friends once a week. Ela encontra suas amigas uma vez por semana. A cinco. A hurry, né, quer dizer pressa, ele sempre está em. Né, então eu vou colocar assim, ó. He is, né, he is always in a hurry. Pronto. Aqui tem uma estruturazinha já, ó. In a hurry, quer dizer compressa. In a hurry, compressa. Always, sempre. Aí você diz, Ivan, mas sempre não foi colocado aqui depois do sujeito, né, e antes do verbo. Porém, lembre que o verbo to be não é um verbo normal. Ele é um verbo auxiliar. Então, always tem que estar sempre depois de um verbo auxiliar. Aqui tem algum verbo auxiliar? Não. Então, pronto. O is é o verbo auxiliar. Então, he is always in a hurry. Ele está sempre com pressa. Vamos para a seis. Come, nunca, carne, ela. Nossa, muito fácil. Ela nunca come carne. Pronto. É igual o português. Igualzinho o português. Ela nunca come. Olha aqui o verbo eat. A formação lá, tá vendo? Então, por quê? Terceira pessoa. She never eats meat. Ela nunca come carne. Vamos para a sete. A sete já diz o quê? Frequentemente, ele, sua tarefa de casa, no ônibus faz. Então, lá vai nós. Ele, frequentemente, porque é um pronome interrogativo. Aliás, é um adverbo que eu fico falando o pronome por causa do he. Eu estou olhando para ele. Então, often, ele é simplesmente um adverbo de frequência. Igual always, né? Always, sempre, never, nunca, often, frequentemente. Então, ele frequentemente does, faz, as suas tarefas ou sua tarefa de casa. Homework, on the bus, no ônibus. Certo? A mesma estrutura, como se fosse português. Ele, frequentemente, faz sua tarefa de casa no ônibus. O often tem que estar nessa posição, porque ele é um adverbo de frequência, logo depois do sujeito. Certo? E o verbo aqui, o principal, é o verbo fazer. A oito. Vamos lá. Tarde ou atrasado, ela, para a aula, às vezes, estar. Ou, às vezes, é. Então, lá vai eu. She is... Eu posso colocar o... Opa! A palavra sometimes é às vezes. Então, eu podia ter colocado no começo. Vou colocar agora no meio. E podia ter colocado no fim da frase. Mas, eu vou colocar agora. She is sometimes... Ela está o quê? Atrasada. Late. For class. Então, eu disse que ela está, às vezes, atrasada para a aula. Lembrando que esse sometimes é o único que eu posso colocar até no fim. She is late for class sometimes. Ela está atrasada para a aula, às vezes. E o sometimes eu podia ter colocado no início. Ele é o único. Lembrem disso. Twice a week. Lembra do once a week? Lá, na número quatro. Once a week, uma vez por semana. Agora, eu tenho twice a week. Duas vezes por semana. Então, aqui são expressões de frequência. Elas devem ser colocadas sempre no final. Então, duas vezes por semana, fazer eles ioga. Então, eles fazem ioga twice a week. Twice a week. E aí, eu tenho a mesma estrutura do português, não é? Eles fazem ioga duas vezes por semana. Ok? Vamos lá. A dez. O que é que eu tenho na dez aqui? Vamos ver. Eu tenho... Deixa eu só subir um pouquinho. Ok. Na dez, eu tenho o contexto seguinte. Salão dificilmente... Isso aqui tudinho é um... De novo. É um adverbo de frequência. Lembra do always, sempre, never, nunca. Eu tenho hardly ever. Que é o quase nunca. Raramente. Quase nunca. Então, salão quase nunca vai ela para o... Então, o que tal eu colocar ela... Ou, perdão, é ele. He... Hardly ever. Ele dificilmente... Ou, raramente. A gente pode traduzir assim. Ele dificilmente o quê? Vai... Né? Vai. Para. O... Salão. Salão. He hardly ever goes to the salon. Tá vendo? Vamos lá. A onze. Eu tenho... Ele... Para. Vai. Frequentemente. O médico. O doutor. Então, de novo. Frequentemente. Eu coloco ele. Frequentemente. Goes. Olha como a palavra vai, vai. Quem vai, vai. Para. Alguma coisa. Né? To the doctor. Pronto. He often goes to the doctor. Ele frequentemente vai ao médico. Né? E a doze. Eu tenho... Estuda. Toda noite. Ela. Inglês. Né? Toda noite. É uma expressão de frequência. Independentemente. A ordem portuguesa é a mesma. Ela. Estuda. Olha a formação. Olha aqui, ó. Né? Ela estuda o quê? Inglês. E aí, termina com every night. Pronto. Ela estuda inglês. Toda noite. Certo? Perceba que a terceira pessoa, o verbo está alterado. Ou seja, em alguma questão, lá na frente, já vai pedir isso de você. E você precisa lembrar o que aconteceu com a frase afirmativa para a terceira pessoa. Né? He, she, it. Ó. He, she, it. Porque quando foi outros, o verbo ficou normalzinho. Beleza? Bom, essa foi a questão número dois. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.